Tem um desafio que eu recebi aqui no celular, meu concorrente vende mais barato do que eu. Provavelmente esse empresário está no que a gente chama de guerra de preços. Quando você vende um produto, lembra que existe o preço, que é aquilo que você cobra pelo seu produto ou serviço, e existe o valor, que é até quanto o seu cliente pagaria, o seu consumidor pagaria no seu produto ou serviço. Então, eu pagaria até mil reais, mas o serviço está 500. Cara, está barato. Eu pagaria até 100 reais, o produto está 500. Está caro. Então, essa é a referência. Quando um concorrente vende mais barato do que você, e você está perdendo clientes para ele, porque ele tem um preço menor, é porque você não está conseguindo mostrar para o teu consumidor que você entrega mais valor do que o teu concorrente. Porque não é a respeito do preço, é a respeito da relação entre preço e valor. É sempre essa relação. Então, por exemplo, meu concorrente vende mais barato do que eu, e eu estou perdendo clientes para ele. Tá bom, mas o teu cliente não está preocupado só com o preço. Você não compra coisas só pelo preço. Ah, eu quero o mais barato que tem. O seu carro, por exemplo, será que o seu carro é o mais barato que tem? Ah, qual é? O meu carro é o mais barato que eu encontrei. Mais barato dentro do modelo que você quis. Mas o mais barato mesmo é um Chevette 78 usado com falha no motor que está sendo vendido quase no ferro velho. Você vai pagar, tipo, sei lá, 1.500 reais naquele carro. Aquele é o mais barato, mas não foi aquele que você comprou. Então, não existe uma coisa de mais barato. Existe mais barato dentro daquilo que eu quero, na faixa que eu quero. Só que, a partir dali, o que a pessoa vê? Qual é o maior valor que eu consigo por uma determinada faixa de preço? Ele pode pagar um pouco mais, um preço um pouquinho maior, desde que ele veja que se entrega mais valor. Onde que você aumenta valor percebido? Bônus, dar alguma coisa para quem compra de você. Qualidade de serviço. Status, ah, eu comprei na loja tal. Algumas vezes você ser a loja mais cara é a melhor estratégia. É muito melhor do que ser a loja mais barata. Não só porque a tua margem de lucro cresce, mas também as pessoas começam a se perguntar o seguinte. Aquela é a mais cara, então ela deve ser a melhor. Deixa eu entender por que ela é a mais cara. O que vai acontecer? Se um concorrente seu, ele vende mais barato e você vende não um pouquinho mais caro, mas muito mais caro, você tem que justificar esse preço. Justificar como? Pelo valor. Não, é porque ali é um dentista e a outra também é dentista. Mas é que naquele dentista é uma clínica de luxo. Cara, é lindo. Eles são até barato para o tanto que eles entregam. Quer dizer, você já é mais caro, mas você é percebido como barato pelo tanto que você entrega. E o seu concorrente pode ser até mais barato, mas ele é percebido como caro pelo tão pouco que ele entrega. Essa tem que ser a tua percepção. O consumidor não compra só preço. Esquece essa ideia de que o consumidor compra só preço. Ele compra uma relação de custo-benefício, que significa valor e preço. Qual é o valor que ele me entrega por esse preço? O preço está baixíssimo. Cara, mas a entrega é pífia. Não vale a pena. Não, não. O preço está alto, cara, mas a entrega é muito grande. Está até barato. Sempre procure relação de valor e preço e não somente o preço. Ah, eu tenho que ter o preço mais barato, tenho que ter o preço mais baixo, mais baixo, mais baixo. Não, você não tem. É lógico que ter o preço mais baixo é um modelo de negócios. O Walmart, por exemplo, o modelo dele todo em cima de preço baixo. Mas por quê? Porque ele tem eficiência. Quando você tem eficiência operacional, é legal você ter preço baixo, porque ainda assim você tem margem de lucro. Por quê? Porque você é muito eficiente. Você tem um custo muito baixo. Você economiza em tudo. Você controla todo o teu processo. O processo, ele é muito produtivo, né? Ele realmente tem produtividade. Aí é legal. Você cobra baixo e ainda assim tem margem. O problema é quando você não é operacionalmente eficiente e cobra barato. Você está perdendo dinheiro. Então, é melhor você entregar alguma coisa com valor percebido maior, qualidade de serviço, ambiente, tudo isso, e cobrar um preço um pouco maior. Porque essa qualidade percebida, ela é totalmente subjetiva. Você pode entregar alguma coisa que tem um aspecto muito bonito, mas aquilo dali não custou tão caro assim quanto o preço que você está cobrando. Você pode entregar um atendimento muito bem feito. mas isso é treinamento. A pessoa você vai pagar de qualquer maneira. Então, você tem que pegar os aspectos intangíveis. Os aspectos intangíveis da sua entrega do produto ou serviço é que fazem com que o valor percebido mude. O local que você está, qual é a cor da parede, qual é a música que toca, qual é o cheiro que você sente, qual é o tipo de piso, qual é o tipo de ladrilho. Ladrilho? Ali não é a palavra certa. Qual é o tipo de papel de parede, qual é a cor da porta, qual é o peso da porta, qual é a amplitude do local. Tudo isso faz com que a pessoa perceba mais valor. E ela fala, nossa, esse lugar aqui deve ser caro. Nossa, o lugar é lindo. Deve ser muito caro isso. Mas na realidade, não é tão caro assim. Para o valor que você entrega. Mas é mais caro do que o seu concorrente. Mas esquece essa coisa de o meu concorrente vende mais barato. Deixa ele queimar a margem dele, não você. Você não vai queimar margem. Você vai entregar valor, vai aumentar preço e vai vender mais do que ele. Por quê? Porque você está vendo os vídeos aqui do meu canal. Ok? Então, guarda isso. Não é só a respeito de preço. Esquece isso. Essa não é a pergunta certa. Como que eu consigo vender mais barato que o meu concorrente? Ou então, como que eu consigo vender, mesmo ele vendendo tão barato, aumentando valor, ok? É isso.